Estamos aqui para a Pesagem, o evento principal desta noite. Confiram. Tudo pronto. Erra o chute circular. Chute circular no tronco. Agora outro chute circular. Chutando muito, acertou bem. Esse gancho foi para viquilar. Entrou lindamente esse chute circular baixo. Mandou um pé direito no tronco. Não acerta o circular. Acertou o alvo com a canhota nesse gancho forte. Olha que chute esquerda. Chutou com força o tronco. Briga ficou feroz. Esse gancho vai com tudo. Um gancho potente agora. E o poço na esquerda. É um chute. Esse é o percante entrou em céu. E o soco entra. Manda um de esquerda com força. Olha que combinação. Chute perfeito na perna. Mandou um jab cruel. Acerta o chute de direita. Não entra o soco na cabeça. Foi a parada. Chutou bem baixo. O adversário deve ficar confuso sem saber de onde vem o próximo gol. Seria uma direitaça, mas não pegou. Chute alto na cabeça. Mantou muito cheio essa ferozada na cabeça. Que gancho bem colocado. A disputa ficou mais acirrada. Vamos, percante, hein? Maravilha. Um gancho potente agora. Olha que chute esquerda. Olha esse gancho. É porrada correndo solta. Belo o gancho. Um gancho bem colocado. Esse é o percante do anjei. Mais um gancho potente. Olha a força dessa cotovelada na cabeça. Encaixa um uppercut. Foi com tudo na direita daqueles. Sem tona e impiedade. Começando vários socos em sequência. Só a coleta pro fim do primeiro lado. E agora no replay poderemos revisitar os momentos que marcaram esse round. Vimos aí no replay bons golpes dos dois lados. Com boa movimentação. A linda Brittany Palmer passa agora nos preparando para o segundo round. Entramos no segundo round. Mas e aí? O que você achou desse round? Olha, não foi ruim, mas parece que ainda estão se aquecendo para o combate de verdade que ainda não aconteceu. Esse chute na cabeça foi por tudo. Um uppercut decisivo. Um belo chute na cabeça. Vai começar a assurração. Um soco de esquerda. Um soco de esquerda. Olha esse gancho. Foi pra aniquilar. Belo soco. Agora a briga ficou feia. Ele ficou abalado. Um golpe na cabeça. Esse é o novo golpe de vontade. E vai no soco. Tá arrasador o ground and pound. A posição era bem vantajosa pro lutador e o adversário entrou numa sequência de socos que foi o fim pra ele. Acompanha no replay. Olho no lance pra esse gancho aí. Tempo perfeito. Mantou pra lona. Agora outro ângulo de visão. Agora com decisão oficial, Bruce Buffer. Senhoras e senhores, com vocês, o nosso vencedor desta noite por nocaute. Senhoras e senhores, com vocês, o vencedor desta noite. Senhoras e senhores, com vocês, o vencedor desta noite. Senhoras e senhores, com vocês, o vencedor desta noite.